Hoje estamos recebendo aqui no site Blumenauense o jornalista e presidente da Fundação Cultural de Blumenau, Rodrigo Ramos. Seja bem-vindo aqui ao site e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que o Rodrigo assumiu desde o ano passado, quero tocar os belos projetos que são desenvolvidos pela Fundação Cultural, que poucas pessoas às vezes conhecem a programação muito boa que é oferecida e as opções também possíveis aos próprios artistas. Uma das coisas que está desde o ano passado, quando você assumiu, é algo já esperado há muito tempo, que é a reforma do telhado. Como é que está o andamento dessa reforma? E ao mesmo tempo eu já disse diferente vocês encontraram, porque eu imagino que é um prédio velho, então devem ter aparecido muitas curiosidades. Primeiramente um abraço a todos os internautas, as pessoas que acompanham o site do Blumenauense e são ligados na programação. E um carinho muito grande, em especial pelo Klaus, que é uma pessoa que eu já conheço há 20 anos. Esse ano faz 20 anos que a gente se conhece. E falar de cultura é sempre uma alegria muito grande. Ano passado assumiu um convite de maneira interina e a partir desse ano, então, de maneira efetiva, vamos assim dizer. E os desafios são muito grandes. Trabalhar com cultura, com formação cidadã, isso é sempre desafiador. Especificamente falando da reforma do telhado. Então, o presidente Silvio, na época, chamou essa responsabilidade, essa problemática que vinha há anos, cada dia vinha um probleminha aparecendo. E foi atrás dos recursos, conseguiu garantir o dinheiro, literalmente para a conta, o dinheiro chegou, foi depositado, mas aconteceram alguns entraves e ajustes dentro dessa burocracia que existe entre o poder público, porque nós somos município, mas temos o prédio tombado pelo governo do estado, que é a Fundação Catarense de Cultura, solicitando um dinheiro do governo federal. Então, são os três entes na discussão. Então, foi uma discussão justamente para saber de que maneira se ia lidar com o bem tombado. Porque o prédio, como você disse, é um prédio velho, é um prédio histórico, né? Na verdade, ali são três prédios. É o prédio de 1885 e depois os outros dois anexos que foram sendo literalmente colados. Um para a primeira angliação, no início do século XX, e a outra ali na metade do século XX, onde hoje a gente tem o Cine Edith Gertner, que era a Câmara de Vereadores. Então, são três anexos. E a discussão sempre foi saber se era um projeto de reforma e de restauro. Porque, além desses três prédios, nesse conjunto patrimonial tombado, nós temos o prédio que foi construído nos 150 anos de Blumenau, que é o prédio que foi do incêndio. Que ele só... a fachada é rebatida. Que é basicamente ao lado do Mão João Leão. Isso, que é a primeira parte, onde a gente tem o auditório do Carmo Jardim. E que, inclusive, foi um dos que mais apresentou problema. Nós tivemos um problema grande de infiltração, água da chufa, principalmente, a infiltração de água nas paredes. Então, depois de quase três anos com essa discussão, dessa liberação do dinheiro, o Silvio deixou o dinheiro na conta, mas daí se licenciou em função do processo eleitoral. E coube a minha responsabilidade da execução da obra. Então, ali no final de agosto, setembro, nós iniciamos a reforma. E iniciamos justamente pela parte nova, que é o que apresentou maiores problemas. E que a gente tem uma demanda de público muito grande, porque o auditório do Carmo Jardim está dentro daquele pedaço ali. E também o Museu de Arte de Pondé. O Mabes, sim, está no primeiro piso. É um prédio de três pisos, então, quatro pisos. Onde, no último andar, fica o acervo do Museu de Arte, no sótão. Então, iniciamos por lá fazendo as adequações. E é um trabalho muito minucioso. Então, nós conseguimos, aí, hoje, estamos com aproximadamente 80% já do prédio concluído, da reforma do telhado. Quando a gente fala em reforma do telhado, a gente pensa que é só a telha que precisa ser trocada. Mas a reforma do telhado inclui a reforma, limpeza. Nós reaproveitamos algumas telhas que estavam em bom estado, só precisavam de manutenção. Toda a parte do madeirame, porque nós moramos em uma região muito úmida, que está sujeita a essas intempéries, os cupins, traças. Então, foi feito um levantamento minucioso com os arquitetos e os engenheiros e o pessoal da fiscalização do IFAM, para saber quais são os materiais que poderiam ser retirados, substituídos. E encontramos algumas situações bem engraçadas. Porque, quando a gente passa para o prédio antigo, o de 1885, a gente observa, assim, resquícios ainda de madeiras que sobreviveram a um incêndio dos anos 50. Inclusive, as emboscadas ainda, né? Inclusive, soltando tinta desse carvão ainda, né? Então, a gente... Mais firmes, bem... É, elas não estão mais ligadas na estrutura. Elas foram tiradas da estrutura, mas ficaram lá no local. Legal, vai até um alto histórico. Nós deixamos lá, resolvemos não retirar. Duas, dois caibros e uma base, nós foram substituídas, que também, que era bem cedo. Então, nós tiramos, levamos para a exposição. E esse pedaço maior vai ficar lá em cima, com uma identificação, com uma placa, com uma iluminação depois própria, para que as pessoas possam se lembrar desse evento também que aconteceu na cidade. E que foi marcante. E que foi marcante para os anos 50, né? Então, destruiu toda a parte do fórum e dos processos que tinha, e do próprio arquivo histórico que tinha, que era nessa parte desse prédio antigo, né? Então, nós preservamos a lei. Algumas telhas ainda eram do finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, as telhas que precisaram ser substituídas, nós guardamos essas telhas antigas. Elas estão já acomodadas no local. Porque contam a história também, né? Quer dizer, é uma reforma com uma redescoberta. Com uma redescoberta e é uma reforma e também restaura. Então, algumas foram reaproveitadas, foram limpas, escovadas, impermeabilizadas e colocadas no local. Nós também impermeabilizamos a parte, logo após a telha, já colocamos um impermeabilizante e depois a parte do madeirame que precisou ser substituído, né? Em função de cupim, traço, já foram impermeabilizadas as madeiras também. E colocada, e estão sendo colocados o forro. Em função disso, todo mundo que passa por uma reforma sabe essas dificuldades e os ajustes que a gente precisa fazer dentro de uma casa. Imagina dentro de um prédio público. Nós tivemos que recondicionar ou remodelar os setores dentro da fundação. E esperamos agora poder, aos poucos, voltar para os servidos lugares. Mas a parte de cima do sol é muito utilizada? A ETA, nós utilizávamos a parte nova da reconstrução a partir dos anos 2000, que é onde tem o acervo do Museu de Arte. Com a reforma, nós descobrimos a possibilidade, porque nunca foi utilizado, nós descobrimos que temos um espaço de quase 300 metros quadrados, que não tinha assoalho, já que só tinha o forro embaixo. Então, nós descobrimos dois forros, na verdade. Então, um segundo forro colocado aí nos anos 70. Então, a ideia é retirar esses dois forros que constam ainda ali no prédio e colocar o assoalho nessa última parte, para que a gente possa, então, utilizar esse espaço novo que foi reaberto e também já servir para o forro no andar de baixo. Então, o final da obra, dessa última parte, contempla agora a finalização do aspecto do telhado e forro. Ou assoalho, não. Então, a gente está tentando viabilizar o governo. A gente já pediu os orçamentos para a construtora e para os técnicos, engenheiros e arquitetos que fazem a obra, para saber quanto vamos ter que investir para ter esse espaço com essa colocação do assoalho. E já existe o assoalho? Ainda não. Na semana que vem, no final do mês de março, a gente deve ter essa estimativa de valores para saber se a gente vai dar conta ou não. Paralelo a isso, a nossa ideia é continuar o processo da reforma e restauro do prédio. E isso inclui, por exemplo, a colocação de mais um elevador para possibilitar a facilidade do acesso, que leva, inclusive, ao sótão. Ah, que ótimo. Então, a gente pode ir, vamos... Estamos vendo a viabilidade, talvez transferir a parte administrativa para o último andar e deixar o segundo andar ali para material expositivo, ou descer com o acervo do Museu de Arte, que tem um acervo que é considerável, tem um mais próximo, inclusive, dos próprios museus e da galeria municipal. Então, a gente está estudando de que maneira a gente utilizaria lá em cima. E, claro, que isso tudo depende de custos, que uma coisa vai custando. Para eu subir hoje, para esse último andar, eu preciso ter a instalação elétrica, hidráulica, então, ter todos esses aparatos, inclusive, do próprio elevador, do fosso. Mas os técnicos, o IFAM, estão bastante animados, da Fundação Catarinense de Cultura também, porque eles estão incentivando o nosso projeto. Então, vamos tentar buscar, nada melhor do que ter o apoio deles. É, porque eles são os nossos fiscalizadores e reguladores da ação. Então, eles estão incentivando para que a gente possa continuar também. Em contrapartida, nessas reformas, uma outra proposta, que já vem sendo encaminhada através de recursos do governo federal, numa emenda parlamentar do senador Dalírio Bebe, é a liberação de recursos para que a gente possa iniciar a reforma do auditório para o Jardim. Na verdade, não é nenhuma reforma. É a mobilidade dentro desse espaço. Nós não temos um teatro público municipal. E o auditório, ele faz essas vezes, e auditório, ele compre esse papel. Então, a gente precisa adequar esse espaço. Com colocação de forno, do forno, a caixa acústica, camarim, as poltronas, climatização, é um investimento bastante alto. É bem considerável, mas aos pouquinhos a gente pode ir fazendo e iniciar a ação. Até o momento, a gente está utilizando aí o caro Jardim há mais de 15 anos, da maneira que dá para utilizar. Mas a gente precisa, uma hora, parar e realmente chamar, e estruturar ele. Inclusive, porque a fundação pode vir, no futuro, a cobrar para a utilização da comunidade. Então, mesmo que é um preço ainda mais simbólico, mas pode gerar algum tipo de recurso para a manutenção das atividades na fundação. Então, a gente espera, aos pouquinhos, ir mexendo e integrando esses espaços, para que a comunidade de Blumenau possa utilizar. Eu sempre achei um excelente espaço lá o auditório. E acho que depois que for bem estruturado, eu acredito que essa parte que atende principalmente ao teatro, a quem utiliza e tem a necessidade de um camarim, vai dar muito mais liberdade. As pessoas, os artistas, também vão ter condições de poder trabalhar de uma forma muito mais tranquila, atendendo a necessidade do seu trabalho. Tem uma preocupação bem grande com isso. Nós pensamos nessa reestruturação do camarim, e de colocação, inclusive, de elevadores de serviço para a subida de cenários, se eu quiser, subir com o piano. Então, ter um elevador de serviço para essa entrada e saída desses materiais. Poltronas adequadas para a plateia, a colocação de cadeiras para... espaço reservado para cadeirantes, a mobilidade para cegos. Então, o projeto é bem complexo, porque ele atenderia a todas essas necessidades da comunidade. A estimativa é terminar a curto prazo essa reforma? Assim, a previsão de entregar a obra da reforma do telhado, ele até logo ali depois da Páscoa ou o feriado de Queira Dentes, a gente conseguir fazer a finalização. É claro que isso vai depender muito do tempo, porque como é uma obra literalmente aberta, a gente conta com a ajuda também, a colaboração do... São Pedro e do São Pedro, que é o nosso funcionário maior, para ajudar aí na obra. Mas ela, como já está na última etapa, digamos assim, eu acredito que dentro de 40, 45 dias, a gente deva fazer o fechamento dessa primeira parte. Perfeito. imagino que, como qualquer reforma, já demanda tempo, paciência, uma série de coisas. Então, quando a gente trata de algo público, é ainda mais complexo. Mas o importante é que alguém faça e que se faça bem feito, e eu acredito que deve estar em boas mãos lá. É verdade, temos bons fiscalizadores, arquitetos, profissionais, gente muito competente do mercado, e aqui vale fazer uma ressalva também, aos profissionais do IFAM e da própria Fundação Catarinense Cultura, que juntamente com o nosso engenheiro, que é um engenheiro da Prefeitura, que vem acompanhando, e arquiteta, que foi contratada para executar a obra, são profissionais de primeira qualidade e reconhecidos no mercado. Então, é um material que vem sendo desenvolvido com bastante cuidado por esses profissionais. Para esse ano, a gente tem uma grande programação pela frente, com uma série de eventos, inclusive comemorando o aniversário do Cemitério dos Gatos, que é uma coisa única, talvez, que nós temos no mundo. E não sei se todos os luminolenses conhecem, mas se não conhecem, deveriam conhecer, porque só aquela área, aquele pequeno bosque lá no centro, já é um espaço para dar uma respirada. É interessante porque a gente tem aquele espaço ali, que é pequeno, para quem trabalha lá perto, é uma excelente opção para dar uma voltinha, dar uma respirada, esquecer os problemas. E a gente tem o outro, que é a parte de São Francisco, que também é uma área no centro, e o cemitério está fazendo 50 anos. Isso aí. Então, as pessoas às vezes falam, mas tem programação cultural na cidade? Só para vocês terem uma ideia, nós já temos mais de 280 eventos programados na Fundação Cultural. 80 e quase 90% deles são ações da Fundação Cultural. E alguns em parceria com a sociedade civil. Isso sem contar com as programações que ainda vão entrar no nosso calendário, e sem contar com os eventos paralelos que acontecem na comunidade geral. Então, é muita programação cultural acontecendo. Tem cultura circulando na cidade, sim. Eu quero dizer que quando a pessoa fala assim, não tem nada para fazer em Blumenau, tem que entrar lá no site da Fundação. Como a gente está na rede social, a gente precisa viver conectado, a gente precisa se manter em rede. Então, não basta só olhar aquilo que me interessa. Eu preciso, se eu sempre só olhar no jornal e só ver o quadro de esportes, eu nunca vou saber o que acontece, economia, política, cultura. Então, eu tenho que abrir o meu leque e pesquisar e procurar. E como diferencial, cultura com qualidade e com preços acessíveis, quando não gratuitos. A grande maioria das ações envolve a comunidade de forma gratuita. Respondendo você à questão do cemitério dos gatos, nós temos uma coisa, acho que talvez agora, em função dessa mobilização que acontece nos últimos 15 anos, com essa proteção aos animais, que é muito bacana, mas eu acho que no mundo foi o primeiro cemitério, que foi idealizado pela Edith Gertner, que faria aniversário agora no dia 22 de março. E como vai fazer 50 anos o falecimento dela, agora no final de agosto, nós temos aí uma entrega para a municipalidade que ela deixou como herança, o terreno, já que ela era herdeira do doutor Blumenau também, então ela herdou o terreno, e as propriedades da família Gertner. E junto com a propriedade, veio o cemitério dos gatos. Então nós temos 50 anos do cemitério dos gatos, 50 anos do museu. Esse espaço ali nós começamos um projeto de revitalização no ano passado. Em setembro do ano passado, nós tivemos uma primeira ideia de como recompor paisagisticamente o orto nos moldes da época que a Edith e os irmãos moravam ali, nesse período, e que os gatinhos circulavam por ali. Inauguramos um monumento da primeira, da gata, que é uma gata, e oito gatos sepultados ali. Talvez fosse a mãe dos gatos, não sabemos direito, as lendas... Existe algum livro registrando isso? Memórias. Memórias que, inclusive, foram publicadas no Blumenau em Cadernos, que também faz 60 anos nesse ano. Além dos 60 anos do Blumenau em Cadernos, nós temos 40 anos da Biblioteca Ambulante, que é um projeto que circula em toda a cidade. A Biblioteca Ambulante circulava antigamente com uma Kombi Azul, durante muitos anos circulou com aquela Kombi Azul, até os anos 90, e depois circulava com a Kombi Branca, e hoje é uma Kombi Branca nova, mas continua com um projeto feito em parceria com a Sociedade de Amigos da Biblioteca Pública Pritz-Miller. Também temos 65 anos da Biblioteca Fritz-Miller, 65 anos de Fundação Cultural, então temos algumas ações que são bem pertinentes durante esse ano e marcas registradas para a cultura. E no dia 2 de setembro, nós vamos abrir a programação dos 200 anos do Dr. Blumenau, que é comemorado em 19. Então serão aí dois anos de atividades que serão celebradas na cidade, e no dia 2 de setembro, no aniversário, a gente vai lançar oficialmente essa programação. Vale ressaltar, ali do Cemitério dos Gatos, com a remodelação, ano passado a gente já conseguiu melhorar a iluminação, então a gente pode fazer visita noturna, uma condução noturna com preparação, com agendamento, a gente faz a visita, e tem uma coisa nostálgica, e ao mesmo tempo um pouco sombria também, porque você visitar no cemitério à noite, e com as histórias, as lendas, enfim, é muito interessante essa visita guiada. A iluminação ficou muito bacana, nós devemos esse ano, em função do aniversário, ganharmos o dado e presente à comunidade, uma iluminação nova, externa, para os dois museus, porque o anexo à casa onde a Dona Edith morou, nós temos a casa que era da família da Dona Renate, e que é a casa mais antiga hoje do Vale do Itajaí, então aquele complexo ali deve ganhar uma iluminação moderna, tem 136 anos, se eu não me engano é 136 anos, então nós vamos ter esse complexo ali, com essa iluminação nova, além de uma reforma que a gente está programando para dentro dos museus. Também foi colocada já a condução com o audio-guia, então hoje a gente tem essa percepção e essa facilidade para o turista, e para o Bruno Nauense que nos visita. E ali dentro do cemitério dos gatos, a ideia agora é, a partir do mês de abril, iniciar o replantio das plantas nos outros canteiros, com doações da comunidade, de espécies de plantas comuns, que a gente está acostumado muito a ver, não nesses jardins bonitos, também produzidos. Mas são as flores que ainda a gente encontra na casa da Oma, da Tante, enfim, dessas pessoas mais antigas, digamos assim, que preservam um pouco dessa nossa identidade. E flores também que são facilmente adaptadas em locais de sombra, já que é um bosque ali, do Horto Botânico, ele tem uma visitação que é aberta ao público, e ao longo da nossa passagem ali, vem se desenhando um projeto de remodelação ali dentro, incluindo já o próprio mausoléu, com a condução de um passeio guiado, uma audiodescrição, com algumas ações que a gente pretende colocar ali para contemplar esse aniversário dos 50 anos do Horto, e do Museu do Cemitério dos Gatos, do Museu da Família Colonial. Acho que vai ficar bem interessante. Esperamos que a comunidade também visite, porque, como você falou, é um espaço bucólico, de contato com a natureza, a gente esquece do barulho dos carros. É o final de semana, por exemplo, É aberto, ele é aberto, os museus são abertos todos os finais de semana, o Museu de Hábitos e Costumes, o Mausoléu, e o Museu da Família Colonial. E está tudo ali pertinho, no Rulandoso. Os museus só fecham as segundas-feiras, que é uma determinação internacional, que os museus não são abertos na segunda-feira, justamente porque trabalham aos finais de semana. Mas o espaço, para quem não quiser pagar, para fazer a visita no museu, pode gratuitamente circular no Horto, caminhar, apreciar a natureza ali no entorno, que é muito bacana. E a Fundação Cultural, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, ele também, a pessoa já pode dar uma esticadinha e subir lá. O Museu de Arte Moderna, ele é aberto aos finais de semana também. Então, tem uma programação, nós abrimos aí a primeira temporada, fica aberta até o dia 16 de abril, depois o museu fecha durante 10 dias, para retirada do material, e montagem da próxima exposição. Então, temos aí mais um mês e pouquinho para visitar a primeira temporada. Temos três salas expositivas, no momento, porque a galeria está fechada em função da reforma ainda do prédio antigo, então, na metade do ano, uma vez que a galeria também completa 40 anos neste ano, a ideia de reabrir no segundo semestre, repaginada também, trazendo um material bem diferenciado e com um chamamento mais acadêmico, já que é uma galeria. É uma homenagem também ao Alberto Luz, que é o que leva o nome da galeria. Mas os espaços são abertos aos finais de semana. A comunidade sempre é convidada a prestigiar, a visitar. E um dado curioso é que muita gente vê, principalmente os adultos, e quando passeiam no outro, ali no mausoléu, dizem, ah, eu vim aqui quando eu era criança. E passou-se muito tempo e não venho mais. Então, aproveite e traga os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus amigos, os filhos e os seus amigos, porque é importante que o Blumenauense circule para aquele espaço. Ele é da comunidade de Blumenau em primeiro lugar. E é interessante que as pessoas saibam o que acontece ali no contexto da Fundação Cultural. se a gente tiver a fundação... É viver a sua cidade, né? É viver a sua... É bem isso, porque a gente não faz as ações culturais só para os turistas ou só para receber estrangeiros. Não, a gente faz a cultura para o Blumenauense, para quem está aqui no dia a dia. Então, é importante, já que os espaços são abertos, tem visitação, tem exposição, tem material acontecendo, prestigiem. Aquele estacionamento que fica ali atrás, ele é aberto também ao público durante o final... O estacionamento do museu, ao lado do museu, onde é o terreno do Dr. Blumenauense, você fala. Tanto ele, quanto também existe atrás do Mausoléu, um espaço, né? Isso. Nós temos dois espaços hoje de estacionamento. Um na Rua das Palmeiras, que é onde ficava o terreno da casa do Dr. Blumenau. Ali nós fizemos, ano passado, um painel coletivo. Na verdade, foi um chamamento com dois grafiteiros, o Chamba e o Joba, que são parceiros da cultura, e fizeram um painel retratando cenas da Rua das Palmeiras. E a ideia de que aquele painel justamente seja um coletivo, daqui a um tempo a gente possa fazer outro. Então, ele não vai ser desmanchado, não vai ganhar outra roupagem. Pelo lado de dentro, nós temos um painel também do museu, uma parceria com a Bluap, Associação Blumenauense de Artistas Plásticos, que desenhou e fez um painel em uma homenagem ao Dr. Blumenau com as rosas, que o Dr. Blumenau gostava muito de rosas. E aquele espaço ali, a gente tem utilizado para ações culturais, pontuais. Agendamento de, por exemplo, eu tenho um palco cultural, posso colocar ali, eu tenho apresentação de grupo folclore, posso realizar um espaço que também tem uma iluminação adequada para eventos noturnos. Então, o espaço é utilizado ali nesse sentido. Durante a semana, nós recebemos como estacionamento para os escolares, Então, as crianças de várias regiões de Blumenau e também de cidades vizinhas fazem o agendamento guiado com a condução, então deixam o seu veículo estacionado ali dentro. No estacionamento da fundação, ele serve para atender as necessidades do usuário da fundação durante o período da sua visitação ou do acesso à biblioteca e também para o corpo administrativo. Mas ele é específico para o público que visita o entorno da fundação. E eu já, enquanto que a gente ia conversando, nós vamos colocar no site do Blumenau e isso, na parte de eventos ali do menu, aproveitando você, leitor que sempre nos privilegia, um link onde você clica e vai toda... e acessa a programação da Fundação Cultural. Eu acho que fica mais fácil e daí não vai dizer olha, eu não sabia. Eu acho que tem que aproveitar mesmo, pessoal, porque nós temos essas coisas em Blumenau, são únicas, como o Rodrigo colocou, é uma programação vasta que todo final de semana você vai ter alguma coisa para fazer e feito por artistas aqui. Eu acho que nós, Blumenauenses, é que temos que nos estimular para que, primeiro, valorizar o que nós temos aqui e para que as pessoas também criem novas ideias que os nossos artistas que muitas vezes brilham lá fora e a gente só conhece o verdadeiro valor deles a partir desse momento. Ah, artista tal está se apresentando em São Paulo, tem uma exposição lá. Pô, é de Blumenau? Eu não sabia. Na verdade, já fez várias vezes exposições aqui. Exatamente. Então, temos que valorizar sim e Blumenauenses nascidos ou não nascidos, todos eles, com certeza, respiram a nossa cidade. Exatamente. O Blumenauense deve se apropriar dessas informações, deve circular, eu estou repetindo o que eu falei antes. A comunidade precisa prestigiar porque os eventos, em primeiro lugar, são para atender a necessidade da população. Sem contar com as nossas ações que a gente desenvolve nos bairros e a rota de lazer nos bairros é só uma dessas outras ações de guarda-chuva. Até antes da gente gravar aqui, eu estava comentando contigo, nós temos, só na hora de literatura para dar como exemplo, mais de 30 projetos ativos da Fundação Cultural. Desde o Pão e Poesia até o Parque da Leitura que acontece lá no Ramiro Ribeira a cada 15 dias. Então, projetos que envolvem histórias bilindres, contação de histórias da mata, projetos com a Academia de Leito da Sociedade dos Escritores Várias Parcerias entre Sociedade Civil e Poder Público. Então, a gente precisa fazer esse chamamento e lembrar a comunidade que é importante ela participar. Inclusive, é um dos grandes balizadores do Plano Municipal de Cultura que foi aprovado como lei no ano passado é de que a lei só vai funcionar se a comunidade participar e prestigiar. Então, o Poder Público tem o seu dever de casa para fazer, mas a sociedade civil é convidada a fazer o seu dever de casa também. se não, já não vai conseguir somar os indicadores. Você tem uma ideia, Klaus, num país tão grande de dimensão intercontinental como é o nosso, nós temos apenas 6% dos municípios brasileiros que têm um plano municipal de cultura. Esse é um número muito baixo. E Blumenau é um dos poucos municípios, inclusive de Santa Catarina, a ter um fundo municipal de apoio à cultura, a ter um conselho municipal de cultura, a ter um plano municipal de cultura, a ter um fundo que reserve esse dinheiro para a cultura também. Então, são ações importantes da municipalidade que precisam ser reconhecidas pela população. Então, a população também é chamada a reconhecer, valorizar, prestigiar, porque isso é um retorno do que a própria sociedade nos cobra enquanto gestor público. e é para ir lá para curtir, para ter... Curtir prestigial. Para passar por bons momentos, quer dizer, é um convite a coisas boas. Não é algo que você vai ter que passar a trabalho, vai ser alguma experiência obrigatória. Não, é para ir lá e curtir, ouvir boa música, ver trabalhos artísticos, de artistas pássaros, bonitos, formar o seu senso crítico, aquilo é bonito porque, ou até conversar com os próprios artistas ao mundo e buscamos a inspiração, quer dizer, a gente tem que realmente respirar aquilo que a gente tem de sobra, que é talento, criatividade, nós temos pessoas com trabalhos fantásticos, reconhecidos no mundo todo. Exatamente, exatamente. Eu queria aproveitar, inclusive, antes de a gente encerrar a entrevista, colocar o site da Fundação Cultural, que é fcblue.com.br Nós temos uma plataforma que se chama blumenalmascultura.com.br Essa plataforma tem a intenção de nos mantermos conectados em rede, em aldeia, então a gente ali consegue ver um panorama do que temos a produção cultural no nosso município, que é riquíssimo. Disponível em Android, né? Disponível em Android, dá para baixar esse aplicativo, dá para acessar de qualquer lugar, temos o nosso Facebook, tem Instagram, Twitter, então a Fundação Cultural está conectada, nós estamos conectados, basta com que a comunidade se conecte, né, também conosco. E isso é muito importante, né, porque essas ações só vão funcionar efetivamente com a participação da sociedade. Perfeito. Rodrigo, queria te agradecer muito pela presença aqui. Um baita espaço, num espaço virtual de audiência como é o Blumenauense. A Fundação Cultural de Blumenauense está aberta para a comunidade, de novo reafirmando, acesse a nossa programação, o Klaus sempre prestigia a Fundação Cultural também, então, a TPL... A gente sempre está colocando o que tem de... E é muito importante, né, muito importante, e não só coloca nas redes sociais, mas também vai lá vivenciar isso, que é importante. Cumpre seu papel como cidadão, né, isso que é o bacana. E você que está aí nos acompanhando, prestigie e valorize a cultura de Blumenauense. Muito obrigado pelo contribuinte, viu? Eu te agradeço. Pessoal, vocês podem seguir pelo Twitter o Blumenauense, o mesmo endereço aqui onde eu estou postando no YouTube, e nas redes sociais, então, Blumenauense. Volte sempre, vocês são sempre bem-vindos.